Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora E vou pela estrada fora Tocando meu candongueiro, oh Eu sou de Angola, bisneto de quilombola Não tive, não tenho escola Mas tenho meu candongueiro Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora E vou pela estrada fora Tocando meu candongueiro, oh Eu sou de Angola, bisneto de quilombola Não tive, não tenho escola Mas tenho meu candongueiro No cativeiro, quando estava capiongo Meu avô cantava jongo Pra poder se segurar, oh A escravaria, quando ouviu o candongueiro Vinha logo pro terreiro Para Saracutiá, eu vou-me embora Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora E vou pela estrada fora Tocando meu candongueiro, oh Eu sou de Angola, bisneto de quilombola Não tive, não tenho escola Mas tenho meu candongueiro Eu vou-me embora Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora E vou pela estrada fora Tocando meu candongueiro, oh Eu sou de Angola, bisneto de quilombola Não tive, não tenho escola Mas tenho meu candongueiro Meu candongueiro, bate jogo de noite Só não bate quando a sorte Quer mandar ele bater, oh Também não bate quando o seu dinheiro manda Isso aqui não é que tanda Pra pagar e receber Eu vou-me embora Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora E vou pela estrada fora Tocando meu candongueiro, oh Eu sou de Angola, bisneto de quilombola Não tive, não tenho escola Mas tenho meu candongueiro Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora E vou pela estrada fora Tocando meu candongueiro, oh Eu sou de Angola, bisneto de quilombola Não tive, não tenho escola Mas tenho meu candongueiro Meu candongueiro tem mania de demanda Quem não é da minha banda Pode logo, pode logo debandar, oh Pra vir comigo Tocando meu candongueiro, oh Eu sou de Angola, bisneto de quilombola Tocando meu candongueiro, oh Eu vou-me embora Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora E vou pela estrada fora Tocando meu candongueiro, oh Eu sou de Angola, bisneto de quilombola Tocando meu candongueiro o developeduffy Tocando meu candongueiro, bom pro Nancy